Opa, espera aí gente, vou mostrar meu computador para vocês, galerinha, então vamos lá, deixa eu só mesmo aqui mostrar para vocês, aqui mano, foca bicho, ó, eu já não sei como você mexe no computador atual, aquele computador que você sempre quis, mas você não sabe mexer, tipo, ai eu tenho um computador que você não sabe mexer, é muito fácil, ó, gente, desculpa, porque quando eu estou gravando, gente, eu fico nervosa, tá, então não liguem não, mano, é que eu estou nervosa de olhar, tá, então não liguem galerinha do meu canal, estou sentindo, ó, esse aqui é o meu computador, né galerinha, e hoje eu vim aqui ensinar como você pode jogar e fazer conta, então vamos lá, eu tenho um joguinho aqui, ó, gente, que é bastante legal, eu adoro jogar ele, Eu amo até jogar isso aqui, ó, vamos, ó, opa, esse aqui é calculador, gente, desculpa, é que tinha um joguinho, gente, que eu amava, né, cadê, eu não sei, eu não lembro, ah, esse aqui eu acho, deixa eu só cancelar aqui, gente, Vou mostrar pra vocês como vocês podem jogar esse jogo, eu não sei que seu computador pode ter esse jogo aqui, ó, ou não, ou pode ter a outro jogo, é, aí vai aparecer várias coisas pra você, vai aparecer isso aqui, ó, aí você vem aqui, ó, vai aparecer no seu número, Se você tirar, ó, uma pedra, que eu não sei como dizer pra vocês, desculpa aqui, gente, que eu não sei dizer pra vocês, ó, se você perder, vai aparecer a carinha, você clica na carinha que vai aparecer tudo de volta, ó, um, tá, um, mais um, dois, tá, eu tô indo bem, um, mais um, Ó, gente, ó, Um, mais um, dá três, com mais dois, cinco, entendeu, gente, ó, um, mais um, dá três, com mais dois, cinco, entendeu, gente, ó, um, mais um, dá três, com mais dois, dá o quê? Sim, olha, eu sou um pouquinho boa de matemática, mas eu adoro ficar jogando aqui, ó, olha, eu adoro ficar jogando esse jogo, porque ele me distrai, olha, tem jogo de Homem-Aranha, é, cartão de Homem-Aranha, Se vocês quiserem, comenta no comentário, eu ensino pra vocês como abaixar esse jogo, comenta no comentário, galera, deixa eu colocar só no mundo aqui, pra ninguém poder, mudo, aqui, gente, mudão aqui, Ah, deixa eu ver, eu acho que tá bom, galerinha, hum, mano, tem tempo, o que que é esse tempo aqui mesmo? Ah, não sei não, já estou mais demais, hum, oi, perdi, galerinha, perdi, hum, vamos de novo, esse jogo eu preciso ganhar, eu preciso ganhar, Gente, esse jogo aqui é muito legal, porque você pode continuar jogando, você pode continuar jogando, e ele já é, ele, ele, ô, gente, Pau, pra verdade, esse jogo aqui, ele já vem, ele não é pago, você precisa pagar pra esse jogo aqui, juro por Deus, aqui no computador, Seu telefone não deve ter, mas o meu computador tem, então vamos lá, hum, qual, gente, eu tô com dúvida, acho que eu vou nessa aqui, Gente, o meu coisa tá carregando, computador, ó, três, dois, não, hum, eu sei lá, gente, agora me couro confuso, Eu, eu tenho muito medo de no canto, então, mas no meio, no meio, né, ô, gente, minha sorte tá ruim mesmo, né, Gente, se eu cair, o jogo trava, ó, ó, eu não posso clicar nada, vou ter que clicar sempre com esse negócio, E eu acho que esse foi o vídeo, né, se vocês tenham gostado, vocês tenham gostado, seu like, beijo, tchau, uhuuu! Tchau, tchau, tchau!